E isso é só rapaziada, Viterzinho na área trazendo aí pra vocês mais um videozão de push aqui pro canal. Hoje jogando com o Fizik, tem muito tempo que eu não jogo com ele e vou estar ajudando a ele ultrapassar o Juan Carlos. Bora lá pro game que irei mostrar aí como que tá a situação entre essa disputa pelo top 1 do mundo. Beleza rapaziada, já estou aqui no game e vou estar subindo o meu Daryl para os 1500 troféus hoje. Hoje jogando aí com o Fizik e começando aqui com a Nubis, mas eu acredito que o Nice vai entrar daqui a pouco, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês o top global, atualmente o Juan Carlos aí com 129.416 e o Fizik com 128.929, tá? Vou estar ajudando ele aí a subir um pouco mais dos seus troféus pra ele estar ultrapassando o Juan Carlos aí logo logo. Porque ele realmente tá muito afim de pegar o top 1 pra ele de novo. E vou lembrar vocês de utilizarem aí o código VTzinho na loja do game antes de fazer as suas compras. E o mapa que estaremos jogando é o Zona Estratégica Aberto. Vou utilizar o Daryl porque ele teve um heroic aí absurdo que agora ele tem duas ultis ao invés de uma. Então o pessoal tá falando que ele tá muito quebrado e eu vou estar comprovando aqui pra ver se realmente tá acontecendo isso. E lembrando aí da tropa do VT, pra quem não sabe, antes de ontem teve uma live aí insana. E quem não me assistiu é porque não estava na tropa do VT. O link foi mandado por lá, batemos 4.900 pessoas ao vivo, você não estava por lá, perdeu. Mas não se preocupe porque teremos mais lives. Então, primeiro link da descrição aí, tropa do VT, o QR Code também está aparecendo aqui na tela. Deixe o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e bora pro vídeo, doidão. Beleza, rapaziada? Tô aqui com o Noobs e o Fizik na calda. Dá um salve aí, tropa. Bora. E os homens disse aí, mano, que... Oxi. Nem tu tá botando... Tá, acho que não. Eu deveria estar no Leroy, é? Não, é o Fizik mesmo, cara. Deixa eu ir aqui pro Leroy. Eu vou no Leroy quando eu respawno. Tá, aqui relaxa, que agora eu vou dar uma trabalhadinha. Não, não trabalhei, não morreu, não morreu. Nossa, velho, isso aqui tá fedendo, tropa. Primeira partida já tá muito complicada. Os caras já colocaram o trilho ali no meio. Deixa eu ir aqui pra direita. Olha que Leroy folgado, mano. Que isso, velho. Calma. Tô ali, tô ali. Deixa eu ir pra Nita, então. A Nita tá amigada aqui, cara. Beleza. Essa Nita tá no Regulus, parceiro. Deixa eu matar ela aqui. Nita morta. Vou botar o problema aqui, esse Chuck do caramba, velho. Olha isso, mano. Não morreu, não morreu, velho. Boa, mataram agora. Nita mid. Bônus. Consegue finalizar. Matei a Nita. Beleza, beleza, beleza. A Nita morreu, na verdade. Não morreu ainda. Matar aqui esse Leroy, velho. O Doutor Fire não pós-jogou do sarro ali, mano. Sobrou o Chuck. Matei ele. Tá, isso aqui vai ser difícil a gente ganhar, tá, tropa? Mas eu confio. Nita tá à esquerda de hipercarga. Meu Deus, mano. Vou ficar aqui no meio do... Olha o outro, mano. Poxa, que mentira o bagulho. Passou pelo meio, velho. Ferrou, rapaziada. Morri aqui. Não vai ganhar de mil. Falei, você não vai ganhar de mil. Calma aí, Nice. Aqui a partida tá muito mais dura, velho. Cadê o Chuck? Vai passar pelo meio aí. Tá, jogo bizarro. Tô pisando, tropa. Tô pisando. Eu não vou dar oito pra essa Nita, não. Boa, bem jogada. Você é louco, mano. Tô bem jogado, bem jogado. Ajuda, ajuda, ajuda. Cuidado com o Chuck. Ele tá indo pra esquerda primeiro e tá passando pelo meio aí, ó. Suave. Ferrou, gente. Vou rolar aqui. Matei a Nita. Tô pisando. Só mais... Só mais 2%. Ai, meu Deus do céu. Finalmente. Ai, meu Deus do céu. Isso demais, mano. Que punch é esse, mano? O punch é que você tá lá pra subir em frente do Fisky. Você tá... Meu Deus do céu, vai perder o Fisky. É, vamos lá, galera. Tô de barra, né? Isso aqui. Eu não tô acostumado a passar por essa pressão psicológica. Primeira partida aqui. A gente conseguiu a vitória, tropa. Vamos lá pra segunda. O Derry realmente tá muito forte. Beleza, rapaziada? Mortes, Carr e Surge. Tá. Tô muito bem na matchup. O único problema mesmo é só o Surge. Mas o Fisky focando ele aí, eu fico mais livre na matchup, tá? É, eu vou ficar... Vou ficar no Surge aqui. Beleza, beleza. Ah, a gente já tá pisando aqui. Joguei acessório. Não vou... Não vou dar ult pro Surge. Não vou dar ult pro Surge. Nossa. Tô suave. Essa partida aqui nós já ganhou. Essa partida aqui nós já ganhou. O Nubi já tá jogando ulti aí de qualquer jeito que ele sabe que nós já ganhou. Eu vou pegar o Mortes aqui. Esse Mortes aqui tá na minha. Eu joguei pro Kabã não passar. Agora veio o N-Mima morrer. Deixa eu matar aqui esse Mortes. Matei o Mortes. Não vou dar ult pro Surge. Você vai sofrer. Você vai sofrer. Beleza? O cara vai entrar aí. Se entrar, vai tomar. Já vou voltar aqui já nesse Mortes. É um Surge na esquerda vazada. Meu Deus do céu. Esse Deryl é bom demais, mano. Esse Deryl tá muito quebrado. Tá, tá quebrado. Que isso, mano. Que isso, mano. Ó, o bicho tá vindo ali. Beleza. O Nubi botou pra atorar ali. Mostrou quem é que manda. Vai enrabei. O outro ali não vai pegar ult. Ele não vai pegar ult. Não vai. Você não vai. Vou recuar só pra ele não pegar. Eu não vou dar ult pra você. Amanço, amanço. Eu vou ir lá no... Eita, eu dei ult. Eu dei ult pra ele. Nossa, entrou de hipercarga. Tá ótimo. Eu tô... Errou a ult. Matei, matei. Tá suave, tá suave. Tô de hiper, vou controlar o mid ali. Cancelei aqui a ult do outro. Voltei aqui. Voltei de novo. Beleza. Oxe, morri, velho. Tá suave. Aqui já foi, né, tropa? Mataram morte. Já foi. GG, rapaziada. Partida muito tranquila aqui. Realmente o Daryl tá muito forte. O time tá jogando muito bem. Deixa eu ver quem que eram os inimigos aí. GG, mais uma partida. 1437. Deixa eu jogar aí, mano. Deixa eu jogar aí, mano. Vamos pra próxima, tropa. Olha o outro, mano. Boa, boa. GG, GG. Bora, bora, bora. Aqui, aqui. Eu comprei. Eu gastei dinheiro aqui. Nessa salinha que eu gastei dinheiro. Falei você, Nice. Beleza, rapaziada. O matchmake demorou um pouco mais. Tá pra gravar aqui, tropa. E veio aqui Double Jazz e Clancy, tá? Vou tentar jogar aí sem dar ult pro Clancy. Ah, pô, eu vou jogar assim, ó. Não, Nice. Não, por favor. Aí, Nice. Calma aí, gente. Aqui o negócio aqui não está nos troféus altos, mano. Não é pra brincar. Não foi nem brincadeira. O negócio é jogar assim, assim. É sério, é? Pelo amor de Deus. Tá rodando a vida, mano, bicho. Nossa, mas pegar uma partida boa. Relaxa isso aqui, meu amigo. Isso aqui, ó. Meu Deus do céu, melhor Darryl Bond dar gold. Isso aqui tá forte demais, esse boneco ainda. Eu conheço esse skin de ouro aqui. Que compraram trola na minha conta. Moral, mano, aí é bom, mano. Bota pra lá aí, mano. Que eu boto pra torar, mano. Tô botando pra torar aqui, mano. Tô na Jesse aqui da esquerda aqui. Vou botar aqui, vou botar aqui. Que é pra não dar ult pro Clancy. Mas agora eu vou pra cima dele. Tá na base ali, ó. Tem medo de Clancy não. Maté a Jesse ali. Nós bota pra torar. Aqui, eu tenho duas ult de novo. Turei que o nosso pouco não pega ult. Travessa aqui. Bota pra atravessar. Oi, Bibi, se você jogar bola comigo... Ah, não tá indo. Meu Deus, tamo já gravando, meu filho. Meu filho, mano. Tamo gravando. Pô, tá dando na vida, mano. Parabéns, apareceu. Mano, esse derrotá bizarro. Esse derrotá bizarro. Papo reto, mano. Tá muito forte. Tá quebrado, tá quebrado demais. Eu não sei pra que os caras acharam que ia dar certo isso, cara. É louco, mano. Botei pra fuder aqui. Meu Deus. Olha a boca aí, mano. Você tá gravando. Vamos se comportar aí, meu parceiro. Ah, é muito costume, muito costume. Vamos desacostumar. Você fala isso todo dia comigo. Agora vai que vai virar santo. Não, mas aí gravação tem que virar profissional. Olha o outro. A gente virou o bote, mano. Gravação tem que ser profissional. Na hora de falar besteira, pode falar besteira. Na hora de gravar, tem que trabalhar. Desculpa aí, mano. Desculpa aí, mano. Aí depois reclama que não tem código. Mais uma partida finalizada. Bicho, pastor. Mais uma partida finalizada. 9 barra 1 aqui. Esse derrotá realmente tá absurdo. 1.445 troféus. Vamos aí para a próxima partida. Beleza, rapaziada. Mortis, Car e Daino, tá? Essa partida aqui eu tô muito bem na matchup. Então eu vou jogar aqui o máximo de tempo pelo meio mesmo. Porque não vai ser necessário ficar desviando tanto. Tá ótimo. Tem acessórios aí para nós, né? Tem tudo aqui, mano. Aqui tem tudo. Aqui tem a vitória. Batei aqui. Tem outra ult aqui para fazer o que eu quiser. Esse boneco é bom demais. Não precisa mais. Eu tenho três ult. Toda hora eu tenho ult. Vamos botar aqui. Procurar aí que o Pouco não pega hoje. Aparentemente tem cana na partida. Relaxa. XD, XD. Por aí, por aí, mano. Bota para hipercargar aí, mano. Ai, não. Apretei o botão e não foi. Meteu essa. Eu tô andando aqui por qualquer lugar do mapa, mano. Meu Deus, morri. Joguei bizarro. Não sabia nem quem é jogado. Não sabia. Eita pior. Agora ele tá trabalhando, Fiske. Eu já vi três ult nesse meio. Seguida. Olha. Tá querendo me humilhar aqui. Humilhe ele aí, Fiske. Olha o viado, Mortis. Tá jogando bizarro aqui. Vamos botar para atorar aí nesse Mortis. Atropelar aqui. Chegar aqui. Eu vou botar para passear aqui no meio dos caras. Meu Deus, que partida horrorosa de fácil. Não vai postar isso. Isso aqui tá bem demais. Isso aqui tá muito bom. Isso aqui tá bom demais. Eu gosto de partida assim. Fácil. Simples de ganhar. A gente vai aqui para a base do time inimigo. A gente faz o que quiser. Não vai matar ninguém. Aqui, ó. Atropela um. Atropela outro. Voltando. Bota para atropelar. Bota para atropelar. Morri, morri, morri. GG, rapaziada. Mais uma partida finalizada. Composição muito quebrada. Tô jogando aqui com os melhores jogadores do mundo. 1.453 troféu. Bora lá para a próxima. 32 vitórias seguidas aqui, tá? Aqui é até 1.500 no Daryl sem perder. Bora lá continuar. Beleza, rapaziada? Partida contra Bibi, Serge e Pouco, tá? Tá. Uma partida um pouco aí meio acirrada. Composição tá meio parecida. Deixa eu matar essa Bibi aqui já. Galera, e aí se seguindo um pouco, que só quem é bom tem. Deixa eu matar agora esse. Não, não vou dar nível para o Serge. Não, vou dar assim, vem. Olha o Serge aqui, ó. O Serge tá um nível, um hit do nível. Não queria dar um pra ele, vem. Curinha aí. Mas não tem o que fazer. Bora, bora, bota. Bota para atorar aí, mano. Meu Deus, mano. Tô lutando, tô lutando. Por aí, por aí. Alô? O Serge tá atrás aí. Mas por que você não teve escudo? Como que funciona esse escudo do Pouco no Nintendo até hoje? Você tem que lutar só depois que a hiper tiver. É porque a vida que excede vira escudo, entendeu? Se o cara tá com 2k de vida faltando para ficar full, ele vai ganhar escudo de 2k. Porque ele vai ganhar a vida aí. Mano, tem que trocar, mano. Tem que trocar, mano. Tem que botar o Fizik no Serge aí. Eu morri. Eu vou pro lado do Serge tá. Você fala lá, daí que eu vou. Vai pra direita. Beleza. Os caras tão liba aqui, mano. Furei. Utilizou IPK. Furei, eu sei. É. Eu treino o meio aí pra tentar ser o brabo. Foi forte. O Pouco tá pisando ali. O Serge tá meio miado também. Tô dando uns hits destilhados. Caramba, não. Se eu Bibi não, eu tenho como fazer ela sozinha, não. Vou matar a Bibi. O Serge sobrou apenas o Serge. Mas eles já pisaram pra caramba, velho. Nossa Senhora. 1%. 1%. Meu Deus. A Bibi vai voltar reto, mano. Eu tô quase de root. Cadê a Bibi? Vai estar de IPK descendo, caralho. Acabou. Meu Deus do céu. É triste. É triste. Ai, ai, ai. Caramba, mano. Perdemos, tropa. Beleza, rapaziada. Depois de bastante tempo, a gente conseguiu tá recuperando aqui. E agora trocamos a composição, tá? O Física tá de low. E o Nice tá aí com o Moe. Composição inimiga de Daryl, Meg e Stu. Eles estão pisando aí um pouco mais. Porém, já se ferraram bastante. Oxe, eu tô na calça sozinha. Alô? Alô? Tô com o parceiro vitinho. Cadê o Nice? O Nice tá fora da calça. Vamos embora. É mesmo? Uhum. Vamos trabalhar aqui. Vamos tentar que é essa Meg. Um Gzinho. Boa, boa, boa. Meg tá muito miado. Morto agora. Matar esse Estor aqui. Suave. Dá obra aí, dá obra aí, Persu. Mas esse Estor aqui tá morto. Recuperar a vida aí. Nós tá suave. Estamos pisando. Beleza de hipercarga. Matar esse Estor aqui. Estor morto. Vou recuperar a vida agora. Esse ratinho do Nice tá trabalhando. Tô recuperando a minha vida. Vou tá finalizando essa Mega. Finalizei. Boa, boa. Deixa eu ver. O outro já desistiu, é? O Estor já desistiu já, mano. Aqui já foi. Vitória pra nós, rapaziada. E a gente perdeu duas vezes, tá? A gente tentou utilizar novamente o Poco. Porém, a nossa composição tava muito frágil. Sempre que tava vindo um... Algum assassino. Um tanque. Tava conseguindo avançar muito fácil aí. No Barley e no Poco. Então, a gente decidiu trocar a composição. E agora, provavelmente, o Push vai ser bem mais fácil, tá? Ganhamos do Fisk aí. Belíssimo. 1.460 troféus. Vamos lá, que estão faltando apenas... Cinco partidas. Beleza, rapaziada. Partida contra Chuck, Gale e Barley. Tá. É... A gente perdeu... Quase perdeu pra composição assim, né? Ah. Foi a primeira. Foi a primeira partida, não? Ah, é verdade. Nossa, já faz tempo essa partida aí, velho. Dez horas. Dez horas. Rapaziada que tá assistindo o vídeo faz oito minutos. Pra nós faz três horas. Dez horas, matei o Barley. Faz cinco minutinhos, né? Nossa, eles puxam tão rápido, né? Nossa, eles são os Pushers profissionais. Nós aqui com os olhos pegando fogo aqui. Obrigado. Quando nós vamos jogar. Sabe? Vou pegar esse Barley aqui. Mano, mas o Derrick tá muito quebrado, velho. Que isso, mano. Isso aqui tá, velho. Isso aqui tá. Que bizarro, velho. Tá. O Nice saiu da capa. Ele não aguentou. Ele não tancou. Ele não tancou a jogatina extrema. Ele não tá. Ele perdeu o costume do Push extremo. Não tá acostumado mais. Mateu o Barley aqui. Deus chegando aí. Deus sentou. Ou não. Beleza. Bota pra atorar. Bota pra atorar. Beleza. De útil. GG, rapaziada. Mais uma partida finalizada. Agora que a gente tá com a cumprida aqui muito mais roubada. Tá bem mais fácil da gente conseguir ganhar aqui as partidas. 1.468 troféus. Vamos lá para as quatro últimas que estão faltando. Beleza, rapaziada. É... Substituição aqui. O Motep entrou no lugar do Nice Shot. Nice Shot não aguentou a pressão. Foi dormir. Deixa eu dar uma pisada aqui no meio. Dá uma pisada aqui com o Daryl. Cura nós. Cura nós. Cura nós. Paceria. Eu fui para o tomão daqui. Eu tô morto. Ah. Ele quis me matar. Ele tá no meio da zona. Beleza, beleza. Ele tá indo atrás de mim. Tá sem medo. Tá todo mundo esquerdo aí. Boa. Boa, fiz. Opa, beleza. Fiquei vivo aqui, mano. Chega aí. Cadê? Unicórnio. Vai aí, mano. O Bale tá direita. Beleza. Esse Bale aqui tá morto. E aí, mano. O Cordelho tá vindo atrás de mim aqui. O Cordelho tá muito miado, véi. Tá na direita. Tá atrás de mim. Tá no meio agora. Vou voltar nele. O Cordelho é morto. O que foi o Nerfador do Barry? Vou ir pra cima desse. Pode parar. Eu não sei. Vida. É a cura. Cadê mim? Cura aí, mano. Tô precisando de cura aí, Barry. E você pega a metade da ult que você pegava antes. Quanto você cura aliado? Deixa eu ver se eu tô perto da minha ult, tropa. Tô perto da minha ult. Como é que tá aí a situação? Unicórnio trabalha dormindo. Entra, entra. Relaxa, relaxa. É que eu vou pegar a ult. Aí eu vou matar aqui um Nilba. Aí eu vou matar dois Nilba. Beleza. Bota pra curar. Bota pra curar. Mano, esse Brawler não tomou. Bota pra curar. Bota pra curar. Bota pra curar. Eu tô morto. Aqui não tem como eu sobreviver, não. O bicho veio me levar aqui pro submundo com hipercarga. Beleza. Aqui eu vou voltar de ult, eu acho. Deixa eu ver como é que tá aqui a situação. Isso mesmo. Já vamos aqui. Já vamos aqui. Esse deve estar quebrado demais. Não vale, não vale. Não vale jogar com esse Brawler, rapaziada. Supercell tem que nerfar aí alguma coisa dele. Ah, e será que é o top 1 Brawler atualmente do meta? É, é o top 1, com certeza. Você é louco, velho. 1476 troféus, rapaziada. Beleza, rapaziada. Vamos lá novamente aqui. Essa partida a gente vai estar enfrentando um coach, um Moe e... O colhão tá de mortes. Beleza, o colhão bem jogado. Já pegou quase a super dele. O Moe avançou aqui em mim. Tá suave. Não, o Moe tá pedindo mortes. O Moe tá miado. Ele tá um hit da ult só, velho. Bora lá. Suave, 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 suave. Aqui o piso que tá amassando. Eu tô pisando aqui de boa. Vou matar esse rato agora que eu mato o rato. Relaxa, relaxa. Ah, não, velho. O coach chegou me enregaçando aqui, mano. Não tem mais acessórios, rapaziada. Que isso, mano. Eu não tô jogando... Calma aí, calma aí que agora eu parei de brincadeira também. Cadê os caras aí, piso? Tá direita, o Moe. Põe nessa pipe. Vai, perpulou. Tô na pressão aqui. Vou pisar um pouco. Por enquanto. Vou até pisar mais dois hits naquela caixa ali que você vai dropar um cubo. Boa, mais um. Ó, o Moe tão brincando, né? Ah, tá bom demais, rapaz. Tão brincando, tropa. O Moe tá mamão. Tem que se divertir. Ó, o Moe aí. Vai estourar um, ó. Tá daqui, louco. Tá louco, rapaz. Mexendo com ele. Calma aí, piso. O Coelhão tá amassando ali. O Coelhão vai matar o coach agora. Beleza, bem jogado. Agora eu vou matar esse moe aqui. Chega aí, Ratinho. Ratinho me triturou, tropa. Ratinho me triturou. O Coelhão vai matar a Piper ali. Bem jogado, bem jogado. Matou o rato, matou o coach, matou a Piper. Tá vendo, galera? Por isso que o Mortis tá tão forte. O cara não faz nada a partida inteira. Pega a Hyper e ganha o jogo. Ai, 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 ai. Beleza, tropa. 100 a 35 aqui. Partida muito fácil. O Coelhão trouxe aí pra nós de Mortis. 1.484 troféus. Estão faltando apenas duas. Vamos lá, que eu quero finalizar isso aqui logo. E ir dormir. Vamos lá, rapaziada, novamente aqui. É... Tá? Poxa, porra, vamos passar. Essa parte daqui vai ser muito easy. O Coelhão já matou ali o Bo. O quê? Mas tá bem em counter deles. Tá, tá. Essa aqui tá muito fácil. Mata aqui essa Max. Chega aí, Maxinha. Acabei morrendo aqui. O Max tá miada. Boa, Fiske. Desviou aí de umas balas. O Coelhão matou o Bo. Fiske não morreu. O time tá amassando. O Fiske não gosta de ir pra vida. O Bo é bom. Não precisa. O Vasco, velho. Não acho que eu dou uma dificuldade. Deixa eu matar esse Bo aqui. Chega aí, Bozinho. Vai que você tá querendo me matar aqui. Bo tá de ult. Utilizou. Vou matar esse Bo. Chega aí, Bozinho. Boa. Saved. O Daryl realmente tá muito quebrado. Que isso, mano. Quebrou ele bizarro. Boa, 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 boa. Foi no Bo. Toma. Foi de novo. Toma. Vou pegar outra ult. Toma. Vou voltar. Toma. Vitinho, vou voltar. Vitinho tá surpreso que ele tá jogando o Biditank. Ele tá surpreso. Alguma coisa tá acontecendo, mano. Acho que é o Brawley que é muito bom. Ó, toma pra um lado. Eu acho que ele tá de miniaturado e é só aleatório. Valeu, valeu, Botev. Então foi isso que nós perdeu por os caras. E os caras botou firminho. Os caras botou firminho. 1492 troféus. Estão faltando apenas uma partida. Vamos lá, finalmente, tropa. Beleza, rapaziada. Pra finalizar... Não, não. Delay não, por favor. Pra finalizar, muito delay. Não, não. Isso aqui tá bom demais. Isso aqui nós não vamos perder. Relaxa. Foca a BB. Eu foco essa Lula aqui. Essa Lula aqui é ruim demais, mano. Pelo amor de... Ah, não. Pelo amor de Deus. Ué, tavam analisando aí pra entregar. Tavam analisando de me fazer medo dessa partida, é? Não, não, não. Pior aqui não. Ah, tá, porque esses cabaques são... É memizinho do Motep. O Motep gosta de falar assim, é isso. Ah, é porque eu sou o Tim Juan Carlos, aliás. Parabéns. Isso aí, ele sentiu o culhão. Nós dando cinto não, né? Cinto não, mas era você lá. Beleza? 54% a 2, família, finalmente, mano. É impossível a gente perder essa partida aqui, a não ser que seja a maior zica da história. Deixa eu deixar a Bibi lenta aqui, ó, pra você dar umas lapadas nela. Ah, porra. Ainda é tipo... Eu congelo pro C agora. Agora é beleza. É uma ajuda. Cada um segura, porra. Não é que é bom de... Vai, mano. Lá, ele. Toma. Pô, pera aí. Esses caras no Roblox tão ouvindo eu falando de Sazas nele, dando nada, mano. Esses caras tão me... Tão me coisando meio da partida. Beleza, 81%. Vamos lá, tô quase de ult. Pegar minha ult aqui, eu vou lá pro meio do mapa. Caramba, Bidinho, agora que eles viram, caralho. Agora é virado lendário, mano. É o mesmo. É que não tem como eles virarem. Aqui, ó. Como é que nós estamos de derrota? Vai e volta, ó. E tá brawley. Mas assim não vai, não. Ganharam. Pra vida aqui. Lula tá querendo... Beleza, o coelhão tá trabalhando. Tá trabalhando muito, o coelhão tá trabalhando muito. O Bibi tá querendo trabalhar aqui pro meu lado. O Fisk chegou trabalhando. Vou matar esse barrio. Vou voltar pro mid pra pisar mais. Um pouquinho. O coelhão finalizou. 100% a 45%. E aqui a gente consegue o Daryl nos 1.500 troféus certinho. Obrigadão aí pela ajuda, Motep Fisk. Dei uma moralzinha aí, né? Pra você tá subindo aí seus troféus. E com certeza vai estar ultrapassando o Juan Carlos logo, logo. Agora que você pegou 129 mil troféus. Vai passar ou não vai, Fisk? Demais. Semana que vem eu já tô aí, top 1, né? Bandeirinha do Brasil ali, a coroinha, né? Aí sim. Mas é isso, rapaziada. Lembrando aí, entrem na tropa do VT. Link na descrição. Nos vemos no próximo vídeo. E... Falou!